Um ônibus da linha 014 do transporte público foi alvo de assaltantes na noite desta quarta-feira. O assalto aconteceu por volta das 19h15 na Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus. Apenas os funcionários do ônibus compareceram ao 6º Distrito Integrado de Polícia para registro de boletim de ocorrência. Segundo as vítimas, dois assaltantes embarcaram no ônibus dentro do Terminal 3 da Cidade Nova. Aproximadamente 20 passageiros estavam no coletivo no momento do assalto. Uma das vítimas informou que um suspeito usou uma arma caseira para ameaçar os passageiros. Este funcionário falou sobre o caso. Assim que a gente começou a sair para a viagem, eles embarcaram como se fosse passageiro mesmo, aí no Terminal 3, na linha 014. Aí, seguiu a viagem normal, pegou os passageiros aqui. Quando passou da delegacia, ali naquela praça, eles anunciaram o assalto. Começaram a pegar o celular dos passageiros, a renda. Falou para o motorista ir com calma, devagar, para parar bem ali no matagal que tem ali perto do DB. Aí, eu acho que um estava armado com faca e o outro com uma arma caseira. Aí eram dois indivíduos. Após colocarem os pertences das vítimas em uma mochila, os assaltantes fugiram. Os passageiros preferiram seguir viagem em outro ônibus.